Olá, família Meu Brasil de Histórias, meu nome é Wanda Cristina e eu vou relatar para vocês agora uma linda história, ao mesmo tempo triste, de um grande inventor que faleceu realizando um grande sonho de sua vida. Eu vejo essa história como um grande exemplo para a vida de todos nós, que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Seu nome, Augusto Severo de Albuquerque Maranhão. Ele era político, jornalista, inventor e aeronáutica. Ele nasceu em Macaíba, Rio Grande do Norte, no dia 11 de janeiro de 1864. Ele era um dos 14 filhos do pernambucano Amaro Barreto de Albuquerque Maranhão e da paraibana Feliciana Maria da Silva Pedrosa de Albuquerque Maranhão. Augusto Severo fez seus estudos primários na sua cidade natal em Macaíba, seguindo posteriormente para Natal. Algum tempo depois, estudou no colégio Abílio César Borges em Salvador. Em 1880, viajou para o Rio de Janeiro, então capital do Império, e iniciou seus estudos de engenharia na Escola Politécnica. Em 1882, devido a problemas de saúde ou a um romance não aceito por sua família, retornou a Natal e passou a lecionar matemática no ginásio norte-riograndense, de propriedade do seu irmão Pedro Velho, acumulando a função de vice-diretor. No ano seguinte, quando o ginásio fechou, passou a se dedicar ao comércio, primeiro como guarda-livros da empresa Guarapes, e mais tarde, seguindo os conselhos de seu irmão Adelino, como sócio da firma Amaranhão e Companhia, importadora e exportadora. Motivado pelos trabalhos em aeroestação do inventor paraense, Júlio César Ribeiro de Sença, que apresentou um projeto de dirigível ao Instituto Politécnico Brasileiro em 1882, passou a se interessar pelo voo, realizando observação de aves planadoras e construindo pequenos modelos de pipas. Fez também experiência com um pequeno balão cativo em Recife, e projetou um dirigível que incorporava ideias revolucionárias, o Potiguarânia, que, porém, nunca chegou a ser construído. Em 1888, casou-se com a pernambucana Maria Amélia Teixeira de Araújo, com quem teve cinco filhos. A partir de então, iniciou sua participação política, escrevendo o artigo no jornal de Pedro Velho, A República, em defesa da causa abolicionista e da campanha republicana. Defendeu projetos seletivos a saneamento público, assistência à infância, proteção dos operários dos arsenais e foi membro da comissão de orçamento. Projetou também um dirigível que incorporava as ideias que havia desenvolvido anteriormente. Em fins de 1901, Severo licenciou-se da Câmara para se dedicar à construção de um novo dirigível de sua invenção, o PAX. Esse novo dirigível era um desenvolvimento do seu anterior, o Bartolomeu de Gusmão. E Severo introduziu uma grande quantidade de invasões. Manteve a ideia de fazer uma aeronave, integrando a quilha que levou os tripulantes e o grupo motor ao balão. O invólucro tinha capacidade de 2.500 metros cúbicos de hidrogênio, com 30 metros de comprimento e 12 metros no maior diâmetro. O aparelho pesava cerca de 2 toneladas. Os ensaios foram realizados nos dias 4 e 7 de maio de 1902 com sucesso. No dia 12 de maio, tendo como mecânico a bordo o francês Georges Sachet, o PAX iniciou seu voo às 5 e meia da manhã, saindo da estação de Van Girard, em Paris. Ele voou-se rapidamente, atingindo cerca de 400 metros. Realizou diversas evoluções, que mostraram aos inúmeros espectadores que as ideias de Severo estavam corretas. Cerca de 10 minutos após o início do voo, contudo, o PAX explodiu violentamente, projetando os dois tripulantes para o solo. Severo e Sachet morreram na queda. Os restos do dirigível caíram na Avenida do Mane, diante de uma grande multidão que seguia com interesse à demonstração. A catástrofe do PAX teve um impacto enorme. A data de sua morte foi em 12 de maio de 1902. O corpo carbonizado de Augusto Severo, desladado de Paris a bordo do navio Brasil, foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, aos 18 de junho de 1902. É, família, essa foi a triste história desse grande homem que nunca deixou de acreditar no seu sonho. Ele foi até o fim, grande trabalhador, grande guerreiro, nunca desistiu. Está aí a história dele, que eu vejo como um grande exemplo para todos nós. Um abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreva, faça seu comentário, deixe o seu like. Deixo aqui para vocês a minha gratidão. Fiquem com Deus. Muito obrigada por assistir. Aqui, família, para vocês, cemitério São João Batista, Rio de Janeiro. O túmulo do aviador Augusto Severo. O túmulo do aviador Augusto Severo. Vamos dar uma volta aqui para ver. Esse é o meu Brasil de histórias, família. Um abraço em especial aí para Cidinho de Pirajuí, São Paulo. Um abraço. Um abraço. E aí Vamos lá. É isso aí, família. Um abraço a todos. Aqui é o Elson Rocha para o canal Meu Brasil de Histórias.